Faça isso e não deixe seu oponente confortável. Pode mexer o pé, pode abaixar, então todo tipo de finta vai ajudar a deixar o oponente incomodado. Outra dica é, marca a distância, usa a mão da frente para marcar a distância, isso incomoda muito também, incomoda a visão do oponente, deixa o oponente preocupado. E a última dica que eu vou dar é, treine sua defesa, tenha uma boa defesa, saiba se defender, porque uma boa defesa incomoda o oponente, porque ninguém fica confortável quando não acerta. Então se você tem uma boa defesa, você também vai deixar seu oponente desconfortável. Se gostou aí, compartilha com os amigos que estão começando, para todo mundo que se achar que o conteúdo aí é legal, compartilha, curte aí e valeu. Tudo o box, hein?